O palo é carro de rico, o alemão está milionário. Eu estou milionário. Muito bonita, cara. Ele não está vindo. Vamos que vamos, que eu estou animado para entregar o carro para o Israel. O carro está top, a gente acertou o carro. Agora o carro está gostoso para andar. Limitei também o giro para o Israel não ficar assando o carro. É o primeiro carro que vai no nome dele. Então... A responsabilidade é alta aqui. Vamos lá, vamos curtir. Vamos ver se libera logo esse trânsito aqui. Você está triste? Este carro é a solução. Você pode ganhar esse Voyage Forjadão com motor 2.0 com menos de 3 mil quilômetros rodados. Lindas rodas Well de aro 15 com pneus ótimos. E faz o carro andar mais rápido por apenas R$ 0,89. Ele pode ser seu. Mire o celular na tela ou clique no primeiro link da descrição do vídeo. Ah, e finalmente passamos o acidente lá. Felícia. Chegamos em Barueri, né? Aqui volta de trânsito de novo. temperatura do motor está constantemente em 96 graus. lembrando que ela é gasolina. Freio está perfeito. Estou aqui de primeira marcha. Estamos conseguindo, por mais que esteja a 36 graus, a gente está fazendo uma excelente viagem. Muito confortável. Graças a Deus. E olha ali o tanque de combustível onde já está. Estou na metade, mano. Bebe muito. Chegamos em São Paulo. Já chegamos na Barra Funda. Vou, antes de entregar o carro no shopping em Center Norte, dar um pulo lá no Silvinho. Vou ver as peças que chegaram do Ômega. já mostrar o Silvinho para o Israel. Já fazer eles se conhecerem já. Alemão vai lá também. Vai ser bem legal. Chegamos. E aí? Ah, não. Ele fez chorar, porra. Aê, velho. Chorou? Parabéns, velho. Não, não. Chorou. Vou me descer no carro ainda. Não dá, não. Puxa. É seu, mano. Ai, ai. Tudo bem? Oi, mano. Prazer. Tudo bom? Tá bom, Silvinho, Beleza? E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tá bom, Silvinho, mano. E aí, meu? Caiu, beleza? Parabéns. Cara, me falta palavra. Palavra, ar. Senta um pouquinho, então. É, eu estou aqui já. A hora que eu... Tudo bem, prazer, cara. O coração já pulou da garganta, já. O senhor é o? Davi. Davi, pai dele. Meu tio. Esse aqui é meu amigo aí. Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Prazer. Legal. Aguenta o coração, hein? É isso aí, cara. Ainda não assimilei. Não assimilou ainda? Não, não. Não está aqui, eu estou vendo, mas não assimilei, não, velho. Não vou deixar se assimilar, respirar. Respirar. Pediu para o Silvinho uma água já? Não, eu conversei um pouquinho lá, tal. Vou pedir uma aguinha para ele. Nossa, que beleza. Nossa, mano do céu. Muito bom. Olha, amado. Olha isso aí. Vamos lá. Que beleza, hein? Caramba. Nossa, que beleza, nós. Nossa. Alcança os pedaços? Caramba. Ah, alcança, está de boa. Mais ou menos, né? O papel não está de boa. Dá para puxar esse bagulho para frente. Ah, isso é bom, né? O cinto é zero. Ah, que legal. Assim como o motor. Que show, cara. Assim como o câmbio também. Meu, mas como é... Caramba, meu. É muito grande, cara. No vídeo não dá para ter ideia do... 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 Que profundidade que é o porta-mala. Eu fiz um... Um checklist para você. Ah, beleza. Só para você ter uma noção. Tá? Aham. Então ela está acertada na gasolina. Na gasolina. Beleza. Então você não pode pôr álcool. A não ser que futuramente você faça um acerto no álcool. Tá. Ah, é. Bom, tudo bem. Fala primeiro e depois depois eu pôr. Por que a gente escolheu a gasolina? Porque na época que a gente estava fazendo o motor dela, estava muito frio. Eu lembro. Eu lembro. E eu não sabia para onde o carro ia. Tem estado que não tem álcool, né? Falei, ah, quer saber? Vou fazer na gasolina. Aí depois futuramente, se quiser fazer no álcool, faz no álcool. O óleo é um 20W50. 20W50. Eu sempre usei castrol. Mineral. Só castrol mineral. O outro não usa. Eu recomendo o castrol. Tá. Que é o que eu uso lá. Beleza. A água do radiador, se estiver baixinha, a gente vai conferir agora. Porque eu vim rodando, né? Mais de uma hora de viagem. Consome muita água? Não. Não? O radiador é zero. Nunca baixou água. Mas eu nunca fiz uma viagem tão longa como essa. Então a gente vai conferir junto pela primeira vez. Ele vaza. Tá. O que ele vaza? Motor e câmbio. Como assim? Vaza. Você vai parar ele lá. Você vai ver as gotas de óleo, motor e câmbio. Mas se está vazando é porque tem. Se parar e vazar é porque não tem mais. Então, mas aí depois eu tenho que, sei lá, botar. Você pode talvez... Não, não. O que vaza é... Irrisório. 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 Vaza muito pouco. Mas óleo, quando pinga no chão, ele faz a pocinha, entendeu? Aham. Aqui você vai ver. Depois, quando a gente sair, vai estar a pocinha de óleo aí. Aham. É. Vou chegar falando baixinho para não assustar o Silvinho. Fala, Silvinho. Bem. Bem, e você? Bem. Como é que está? Como é que vai essa força aí? Bem, graças a Deus. Beleza? E aí? Pô, falou que eu que tinha ganho a cara, mano. Vou entregar para outro. O que acontece? Você viu o carro? Vi, vi. Não, já ouvi. Legal o carro, hein? Eu vi no posto. Nem sabia que era o menino que tinha ganho. Ele falou só o Israel. Ah, ele não falou quem que ele era? Depois que ele explicou. Eu quis já trazer ele aqui para já ficar à vontade, né? Falei, vamos gastar agora uns 100 mil no motor, né? E aí, Silvinho? Tudo bem. Beleza? Vamos gastar 100 mil no motor do Ômega? Vamos. Vamos gastar. Cadê? Cadê? Já está pedindo. Cadê? Vai fazer o Pix ou não? Viu? Chegou as peças? Chegou. Legal. Vamos ver. O alemão chama o Silvinho de veinho. Mas isso daí é só uma mentira, né? É só uma mentira, né? Fala para ele vir pedalar aí. Ele é maratonista. Corre maratona. Escada. Escada. Bike. Legal, Silvinho. Está sempre no... Ah, tem que estar, né? Pressão de óleo está batendo 8 bar. Faz bem para a cabeça também. Faz bem para a cabeça, isso. Legal. Então, será que eu posso ver aqui as peças? Fica à vontade, tudo. Faz quanto tempo? Pode acontecer. Fica à vontade. Põe as peças aqui. Essas são as varetas que vão voltar, né? É. Esse aqui a gente vai passar mais rápido que o alemão na meia milha. Acho difícil, né? Ah, difícil não. Esse não vai ser turbo? Esse vai ser turbo. É que é o que eu falo, né? O alemão está montando uma caravan que vai andar com roda 10 polegadas atrás. Vai botar pneuzão slick, né? Meu carro vai ser mais um carro de rua, só que que dá para espetar de final, né? Uma turbina relativamente grande, pesa 17 quilos a turbina. Então, o que é o que aqui, Silvinho? Fala para mim aqui. Isso é um spoliloque. Spoliloque? Cadê os balanceiros? Balanceiros. Nossa, que legal. Os spoliloques, as travas, né? Olha que legal o balanceiro MTR. Não vieram os prisioneiros do balanceiro nem veio. Falta os prisioneiros do balanceiro. É, não sei se você comprou lá. Não sei onde você comprou, não veio. As varedas, vai colocar mais alto um pouco. Essa aqui são 9 polegadas? 9.7. 9.7 polegadas. É 10 polegadas que a gente vai usar? 10, é 10. As molas, ó. Olha que chique. Molona, hein? Molona. Essa tem pressão boa, né? Vamos ver. Os pratinhos de molona. Olha os pratinhos, que coisa mais linda. Muito legal. Aqui os prisioneiros do... Do mancal. Prisioneiro de mancal? De mancal. Acho que é de mancal. Isso aqui não é do cabeçote, não. Desoneiro de mancal. Mancal. Foto do cabeçote. Que legal, hein? Você não pediu de cabeçote também? Devo ter pedido. As travas. Isso aqui é trava pra quê? É aqui, ó. Tudo esse conjunto, ó. A trava do pratinho. Mola, trava e pratinho. As válvulas que não estão ali. Parafuso de biela. As bielas estão lá com o Jairinho. Tá. Ali é a damper. Olha que bonita. Olha. Com roda fônica já. E o miolo dela. Olha que bonita. E aqui tem o quê? Ah, eu vou chamar. A tampa... É a granada de distribuição. Ah, legal. Regulado. A gente não vai usar o cabeçote do ômega. Do motor do ômega. Então, o Silvinho falou que... É melhor o cabeçote do ômega. Na verdade, quem me falou foi o Toretto. É que eu não vi o cabeçote. Que hora que chegasse aqui o cabeçote, eu ia ver. Você já ia falar. Ah, não serve. Por quê? O que que o do Opala é melhor? Ele... O fluxo é melhor. O fluxo do Opala é melhor? E esse tem uma válvula... Tem uma... Um duto de escape que ele tem uma saliezza pra dentro. Ali sempre cura, trinca. Ele tem mais material, então, o de Opala? Não, o de Opala é melhor. Ele tem mais material. Mais material. Mais robusto. O duto de escape, é. Legal. Dá pra cavocar mais ali sem trincar. É, do... O do ômega tem menos material. Não dá nem pra... O de escape não dá nem pra mexer muito. Olha só. Um dos dutos. Olha só. Se eu tiver um... E o cabeçote que você tem aí, qual que é? É o 586. Que é o melhor. É, que é o melhor. Tem dois códigos de cabeçote de Opala. É... Tá ali, ó. 531... 831 e 586. 831, ó. Quase acertei, hein? 831 ou 586. Esse daí é o 586. Um tem mais material, o outro mesmo. Legal. Então, o 531 é mais ou menos... O 831 é mais ou menos o... Ele não é tão ruim como o do ômega, mas ele não é igual o 5... O... 536. 8... Não precisa, né? Ó... Pode fazer isso aí, porque é tudo. Vai empurrar de qualquer jeito. Mas se você quiser, pode também. O Lumpeport, ele é uma peça que vai ali dentro, pra acelerar os gases, né? Vou te mostrar um cabeçote com o Lumpeport. Já pronto. Olha que legal. O Lumpeport é essa pecinha aí. Dá pra ver? Aqui, ó. Esse alumíniozinho aqui é melhor. Ah, que legal. Ó, um sem Lumpeport. Olha. É que esse já trabalhei, né? O seu faria assim, ó. Aham. Legal, Silvinho. Que diferença, né? Aham. E faz muita diferença, né, Silvinho? Ah, melhora nas altas medidas. Lá de alto. Lá de alto. Legal. Silvinho, obrigado, viu? Imagino. Deixar você trabalhar aí. E vamos... O alemão não veio? Não. Tá chegando. Tá chegando. Ó, então deixa eu trabalhar, esconder as coisas aqui. Vai ficar em filmar. E o meu, e o meu, e o meu. Tá, pode acertar, pode acertar. E aí? Tá bomzão, cara? Bem, hein, sir? Firmeza? Fala, alemão. Tá bom, Caio? Bem, achou o lugar aqui? Beleza. Primeira vez você vem aqui, né? Fala, Vico. E aí? Como é que tá? Vamos? Tudo bem? Chegou aqui. Fala oi pro YouTube. Beleza, hein, rapaziada? Vocês conhecem esse cara aqui? Esse cara aqui é aquele tio louco do kart. É oito e meia esse cara, cara? É oito e meia. É oito e meia, cara. Igualzinho o diplomatinho, né? Diplomatinho é oito e sete, cara. Oito e sete? Oito e sete. Não, esse aqui é oito e sete. É, falei merda. Oito e sete. Oito e sete. Muito bonita, cara. Bem montadinha. Cara, fiz pra mim também o maior carinho do mundo. Vou ter que jogar o alternador pra esse lado. Eu não queria, mas não vai ter jeito. Eu também não queria. Esteticamente não me agrada, mas não cabe a turbina alternador do lado de lá, né, cara? Sim. Dá trabalho? Dá nada, né? Não, ele foi bem feito. Não, ficou tesão. Quando eu peguei o carro, ele já tava com o alternador aqui. Só que aí tava dando problema. Aí o mecânico teve mexendo nisso também. Eu vou ter que fazer na minha lá. Não, mas ficou muito bem feito. Da hora. Tesão, cara. Tem hidráulica, não precisa tirar hidráulica. Tem hidráulica. Funciona perfeitamente. Show de bola, cara. Não, muito bem feito. E o carrinho pra andar, você viu como funciona? É lisinha, né? O comandinho. Jetadinho. Comandinho baixo. Da hora. Quatro biquinhos. O comando é 250 ou é... 260. 260. 260. Na hora, na hora. Comando Nacional, o Sankans. Na hora, cara. Funciona perfeitamente. Não, tesão. Bem montadinho o carro, muito da hora. É, receitinha da hora. Aqui se você pôr um quilo e meio aqui, vem a minha cavalaria com a da Bege, cara. Bege que eu gastei 120 mil. O duro é o câmbio e o diferencial. Ah, não, é. Isso aí tem que fazer. E esse ré pra frente tem que ser usando a Santa F. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Ou se você não quer perder a quinta marcha, faz igual eu fiz no Palamarrum. Põe da F1000, né, cara? Só que a relação de caminhonete, a primeira e segunda é um pouco morta, né? É muito curta. Sim. Mas você pelo menos não perde a quinta marcha, né? Porque a quarta toda são um pra um, né? Fica quanto de 100 por hora? Cara, 100 por hora tá uns 2,5 mais ou menos, cara. E de 120? Uns 3 e pouquinho? Não, menos. Uns 2,8, 2,9. É legal. É igual aqui. É legal. Só que aqui eu tô de quarta. Tá de quarta. E aqui o diferencial é mais longo, né? É 2,7, 3. Então eu uso 3,5 e 4 lá. Você usa Dana, aqui é Brasexo. 2,7, 3. Você concorda que quanto mais curto, mais... É que turbo é diferente, né? Aspirado você precisa ter uma relação curta. Sim. Pra o carro deslocar no pulo. Sim. Turbo não. Turbo ele empurra se você põe uma relação longa. Mas aqui, por exemplo, esse carro tá acertado com 0,6 e 0,7. Tá. Aqui, se largar de primeira, ele sofre. Ah, ele é... É 2,4,5 os pneuzão. Tá longa demais, mano. Muito. Aí a primeira marcha, ela fica dando 80 por hora. Sabe o que você tem que ter? Você tem que ter que carregar no tristep já. Exato. Carregar um quilo aí na largada, aí empurra tudo. Aí destrói tudo. Ou quebra ponta, alguma coisa, alguma merda vai dar. Aí mói câmbio diferencial. É o que eu falo, né? Você tem que escolher. Você quer o carro pra quê? Você quer pra estrada? Exato. Você quer pra arrancada? Não dá pra ter um carro bom de tudo, tá ligado? Exato. Se o carro for de tudo, o carro vai ser alguma coisa que não vai ser tão bom, entendeu? Quando você faz o projeto, escolher o que você quer. Mas tesão. O carro é bem rentado. Esse carro eu já meio que peguei pronto, né? Então eu fui ajeitando aqui, ajeitando ali. Perdi a mão. Sim. Eu pensei em fazer uma coisa, aí eu comecei a fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa. Não, da hora. Tem hora que não... Lógico, você vai ver se tem uns detalhezinhos ou outro. Ah, não. Mas o carro é muito bonito. Esse frizz eu não quis tirar. Eu comprei um jogo novo, achei a senha, viu? Achou? Paguei baratíssimo. 275 reais. É bom? Tá aí no porta-mala, vou mostrar pra você. Você não viu, Tamego, não sei assim, porque quando você vai comprar... Original, eu fui tentar comprar uma fábula o preço. E você não acha completo, tá ligado, mano? Vou viajar hoje pro sul, esmalar tudo aí. Olha que legal. Ah, você comprou um jogo completo. Um jogo completo, por 275 reais. Encaixa legal, mano? É mesmo tamanho e todo? Eu não testei. Tá. Eu não testei. É paralelo, né? Óbvio. Mas eu gostei, eu achei bonito. Não achei muito feio, sabe? Ah, legal. Se pôr o frizzinho aqui, vem. É, o frizzinho já tá ali. Vem tudo. Ele já vem com a fita 3M. Da hora, cara. Gostei. Precisa pôr na lata e ver como é que fica. Mas é um paliativo bom, né, cara? Assim, porque... Olha o meu, ó, o traseiro. Tá faltando um tequinho também, tá vendo, cara? Sim. Olha o meu traseiro. É o único que tá faltando, cara. Fui procurar, esquece. Esquece. Meu, é muito difícil. Eu vou falar pra você, a espécie de acabamento desse esquadrado aqui é o pior que tem. O dos antigos é bem mais fácil, mano. Eu tô montando o meu 7-8 lá. Tá faltando um monte de acabamentinho, de detalhezinho. Os paralelos são muito bons. Você acha tudo, cara. Esse esquadrado é um demônio, cara. Essas picaretas, se precisar, as lanternas, mano. É muito caro isso aqui. É tudo um demônio, mano. Tudo um demônio. Infelizmente. Lâmina de para-chocas, tudo que você precisar, tá tudo bem. E o paralelo é muito ruim a qualidade, né? Por isso que eu tô falando, os frizzinhos, se for bom, que legal. Porque o que precisa é um demônio. E você acha mesmo mais difícil de achar do que os mais antigos? É, mano. Os quadrados, puta que parada. Caraca. O meu quadrado lá, quando eu dei a pancada, o marronzinho, foi garimpar farol, grade, para-choques. Que demônio, cara. Quando você acha alguma coisa, cara, pra caralho. Você acha de um lado, não acha do outro, tá ligado, cara? Por isso que ela pega o que quer. Pede o que quer. Então é complicado. Por isso que eu não troquei desse aqui. Eu queria pôr os borrais, não é? Por isso que vale a pena, às vezes, você quer comprar um carro desse, investir, gastar uma grana. Fiz as contas. Foi mais de 94 mil. 94 mil. É isso, cara. Então, outro dia um seguidor foi me oferecer, um diplomata igual desse aí. 30 mil. 30 mil? 30 mil. Falei, vou lá ver o carro, cara. Você começa a fazer conta, mano. Não é querendo falar mal. Se ele me der de graça, o carro sai caro, mano. Exatamente. Pode você fazer no padrão mesmo. Por dentro, por fora, por baixo. Exatamente. O ponto não fecha, mano. E mesmo assim, mesmo você pegar num carro pelo, tem coisa pra fazer. Esse carro eu paguei 110, mano. Eu peguei no Marco Palmeiro. O carro é muito bom. O carro já tomou um banho de tinta, tal. O interno é boa. Eu gastei mais 20 no carro. E tem coisa pra fazer ainda, tá ligado? Se você for punheta mesmo chato, tem coisa pra fazer. É foda, cara. Então, tipo assim, não tem milagre. Quanto mais barato, tem mais coisa pra fazer, mano. Não adiata, cara. Vamos mostrar o carro também? Vamos, vamos. A gente já filmou o cupêzinho, né? Na casa do Alemão. Mas olha que carro legal. Esse carrinho aqui é bem legal. Ele tava lá no Alemão. Não, esse carro aqui eu... Esse carro eu acho que eu não vi. Não, acho que você não viu. Eu não vi esse carro, verdade. Na arrancada, pô. Na em Sorocaba, exatamente. Quando eu fui na arrancada, em Sorocaba. Ah, verdade, é. Ó, ele tava com as lanternas meia mastigadas, né? E eu só... Puta, mano, eu fico no louco com isso aí, se não tá zero, mano. Aí eu tinha uma CBE na caixa. Falei, eu vou achar o mesmo lote, porque assim, eu achei uma GM. Essa não tem o logo GM. Só que você põe uma do lado da outra, a tonalidade do vermelho muda pra caralho, mano. Eu falei, eu vou achar o mesmo lote e conseguir, mano. Pode ver, você pode olhar do ângulo, o que for, elas são a mesma tonalidade as duas, ó. Legal. Borracha. Tava meia mastigada. Falei, eu vou comprar. Garimpei. Ó, as picaretas. Tá meia zoada, não achei, mano. Tá vendo como ela tá meio mastigada, cara? Ela não tá juntinho da lata, ó. Isso é um bagulho que me incomoda também, tá ligado, cara? Mas não acha, mano. Ah, mas você já é... Ah, não, é. Já é meio... A doença tá... A doença em grau grande, né? A doença level alto. É um alto grau de autismo. Não, é o que a gente fala. Quem olha o carro, cara, fala assim, você é louco, alemão. O carro é zero. Eu só vou nos defeitos, tá ligado, mano? O carro é muito bonito. Não tô falando. Que interna bonita, hein, esses bancos. Não, o carro é tensão. Olha que legal, parece um... Você vê que ele tem a cicatriz, ó. Que nem você vê os traseiros. Olha como os encostos... Olha, por aqui dá pra ver melhor. Tá vendo como ele tá meio queimadinho do sol, ele tá meio amarelado? Mas eu tenho dó de mexer... Não. Porque tá... Tipo, passa, tá ligado, mano? Sim. Levanta. E, assim, eu comecei a gostar de coisa original. Então, cara. A única coisa que tem é a trinca do sol ali, né, cara? Que isso é um demônio, cara. Sim. A minha também tem. O único que não é meu dos meus carros quadrados é o marrom. O marrom é zero, mano. O marrom não tem isso. O marrom não tem, cara. Aí eu peguei o carro, o cofim dele era horrível, mano. E o certo, esse carro aqui, pra ser chato mesmo, olha a pintura do cofim, é original de fábrica. Tá bem queimado já, tá ligado? O certo era sacar o motor e fazer o cofim. Mas, tipo assim, isso tudo tem um custo alto. O motor era bem descascado, o cofim dele era horrível. Eu gastei uma grana nesse cofim aqui, ó. Eu mandei desencar todas as peças, ó. Mandei pintar os bagulhos do limpador, pintei o motor que tava horrível. Botei o ar pra funcionar, pintei o compressor. Isso que eu tô falando, eu paguei R$110 no carro e gastei R$20. E nesses R$20, grande parte tá aqui no cofre também. Enrolei amianto, pus Weber, pus válvula de blazer. Troquei os tuxos, que os tuxos eram hidráulicos, pus mecânico. Comando já é 250S. Então, tipo assim, mas pra você ser chato mesmo, tinha que sacar o motor e dar um banho no cofre. E ele tem ar-condicionado, né? Tem ar, não funcionava. Aí eu mandei arrumar, agora tá gelando, cara. Que legal. Mas o carro é bem íntegro, o carro não tem o que falar, mano. O Marco Palmer, ele foi bem honesto comigo. E eu paguei o preço já sabendo o que tinha pra fazer o carro. Que legal é isso, é o tiozão, você viu? Ah, não. Pegou aí, não tá dormindo? O tiozão batendo foto dos dois carros, cara. Ah, não tem quem olhar. O tempo todo, é muito legal. A frente aqui, ó, pra ser chato também. Eu queria... Tá vendo como os farolos dele tá... Não tá brilhando, não tá vivão. Eu mandei o cara desmontar e higienizar. Mas o certo era, pô, ele não tá alegrão. Não tá com os olhos bem abertos, tá ligado? Só que você vai ver, cara. Eu achei um conjunto ótico completo, com milha. Cinco pau. Falei, eu não vou pagar. Nossa, não dá. Não vou pagar, isso é um real. Os faróis são iguais do meu opala marrom. Eu achei esse bia na caixa. Paguei três pau par, tá ligado? É muito dinheiro. Esse aqui não tá tão ruim assim. Fala, dá pra passar de boa, tá ligado? Troquei a borracha do para-choque, só também que tava ruim. Minhas picaretas, infelizmente, também não achei. Mas o carro, não tem o que falar. Olha, a lata do carro. O carro é bem alinhado, o carro é bem legal, cara. A gente que é chato, tem detalhes. Se você caçar, tem. Mas é um carro nota 9, vamos dizer assim, cara. Pra gente que é bem chato, entendeu? Mas é o que eu falo, né? E pra você, estética em primeiro lugar? Estética em primeiro lugar, mano. É mais importante que andar rápido. É mais importante. Sempre que eu pego o carro, você pode ver esse Comodoro que eu peguei. É um carro muito bonito também, o 78. Quem olha o carro e fala, mano, que carro zero. Não sei o que. Pra mim tem muitos de detalhe o carro, tá ligado? Eu já comprei os Rousier, comprei as Weld pra pôr nele abaixar. Já tem o motor que o velho tá terminando aí. Enquanto a estética não tiver zero, eu não vou montar, mano. Primeiro passo é sacar o motor, fazer o cofre que tá feio. Ele tem uns catadinhos pra fazer. Os farol são paralelos. Que palhaçada o motoqueiro ali, hein? Você viu, cara? Foi ontem isso aí. O cara escorregou, passou de moto do lado, bateu o guidão da... E o cara falou merda pra mim ainda, cara. O cara foi passar pela guia, não tinha espaço. Ele caiu com a mão em cima do carro. Põe a manete, encostou no paralama, deu uma afundadinha, tá ligado? O que que o cara faz o papel do cara? Desculpa, foi mal. Eu não vou brigar, mano. Aconteceu, tá ligado, mano? O cara veio querer cantar de galo. Já tava, não foi? Maloqueiro, tá ligado? O cara começou a querer cantar de galo, caralho. É o moro na bocada, né? Falei, mano, eu não vou discutir com o cara. O cara, a minha mulher tá o dia inteiro, meu caminhão fica na rua. Não foi você, mano? Não foi você? Já tava? Pode ir embora, mano. Esquenta, não. Arruma só um pouco. Dá um 300 pós de martelo aí, não vai deixar nem mais rico, nem mais pobre, tá ligado? Mas, puta, por dentro eu tava espumando, tá ligado? Tô de pegar igual a galinha, pegar o pescoço e quebrar, tá ligado? Imagina, o cara tá errado. É, mano. E ainda vem querer cantar de galo. Mas que desculpa, se ele falasse assim, alemão, desculpa, mano, eu não tenho grano, tô fodido, relaxa, mano, pode ir embora, cara. Que raiva, eu fico louco. Eu não suporto injustiça. Caguei mole, mano, eu te carinho de raiva, tá ligado? Não mole. Caguei. Pelo ódio, tá ligado, mano? Porque a gente fica chateado por conta do carro e o filho da puta não reconhece o erro, tá ligado, mano? Só reconhece, só pede desculpa, cara. É igual quando você briga com a mulher, né? Não, não, não. Não precisa ser acertação, só reconhece o erro e pede desculpa, caralho, assim. Eu procuro ser assim, mano. Tem hora que eu paro e penso, né? Eu ponho numa balança e falo assim, será que eu tô... A Carol dá vários choques de realidade em mim, né? Combalho de grana, de carro, de tá certo e errado. Direto, mano, eu paro pra pensar, tô errado, mano. Vamos abaixar a bola, ela tá falando pro meu bem, tem um porquê. Isso enrandece, né, mano, o ser humano, né, cara? E o cara lá, a vida vai ensinar pra ele. Exatamente. Esses 300 que eu vou gastar de martelinho, a vida vai ensinar de outro jeito pra ele, tá ligado? E cobra, às vezes cobra com juros. Vai gastar com remédio, tá ligado? Alguma merda. É, cobra com juros. Eu acredito, tipo assim, eu não sou um cara muito religioso de igreja, eu acredito em Deus, mas eu acredito mais no que é certo e o errado. Se eu fizer um mal pra você, se eu te fuder, se eu fuder um camarada, fuder o Silvinho, vai voltar pra mim de alguma forma, mano. Alguma coisa eu vou tomar no meu cu, tá ligado, mano? Então esse cara ele vai se fuder, o dele tá guardado, cara. E agora eu vou levar o carro até pra fazer martelinho, o rapaz da box me chamou. Não, traz aqui que a gente faz o martelinho e aí dá pra voltar. Não vou fazer funilaria, vai ficar marquinha, a cicatriz lá, mas eu não vou pintar o carro por causa disso, tá ligado, cara? Então por isso que eu não gosto de usar esses carros no dia a dia. Esse carro não é carro pra você ficar usando no dia a dia no meio do trânsito, mano. Quando você anda no trânsito, você tá arriscado, eu falo pra Carol, né? Você tem que ser de direção defensiva total, mano. Motoqueiro, pessoa distraída, porque não acha as peças de acabamento. Se você dá uma batida, você tá fudido, mano. Você tem que ficar esperto. Quebrou o farol e pisca aqui, você vai pagar cinco paus, você tá fudido, mano. Tá fudido, cara. E a galera fala, ah, é um Opala, é barato, né? É barato aqui, mano. É nada. Opala agora é carro de rico. A Flip é 15 mil disso aqui. É 15 mil, a Flip. Acha um por 15, você vai ver o carro que você vai comprar. Nem a carcaça. Opala é carro de rico. O alemão tá milionário. Eu tô milionário, mano. Não, mas a gente fala, cara. Se eu não tivesse meus Opala, eu tava bem de vida, mano. Era pra eu estar no mínimo com uns três caminhões quitados, eu tava. Imagina. É uma doença isso, né, cara? É. Eu tô ganhando uma graninha e tal, mas tudo que eu ganho, eu já penso o que eu vou fazer. O que eu vou melhorar? Eu vou gastar com o quê? Eu tô montando três carros de uma vez, mano. Vamos nessa? Vamos. Pra gente não pegar chuva também, que eu acho que vai chover, hein? Vamos aí. Vamos lá, soltar no Instagram. Partiu agora pro shopping, lá onde eu falei pro pessoal que a gente vai ficar. Até umas sete horas, né? Morou. Morou. Vamos ver se tem um pessoal, né? O pessoal tá trabalhando agora, né? É, então. O certo era fazer o ponto de encontro e esperar a galera lá, né, cara? Mas vamos, bora, bora. Bora. Vamos lá, então. O elemão tá saindo agora, ó. Ele vai buscar o comodorinho. Vamos lá? Bora. Tá preparado? Bora. Então bora. Eu vou no toque agora, vou te ensinar, depois você faz o restante. Então vamos lá. Pedal de caravan, você tá ligado, né? Sim. Pedal de caravan e opala é uma desgraça. Então vai escapar, você vai só no pauzinho ali. Esse daqui é... Tá tão bem preso. Bateu, pegou. Bateu, pegou. A beleza. O wideband, ela tem que... Tá vendo? Ela tá esquentando aqui. Tá. Olha lá, tem que se funcionar, né? Pode puxar. Ah, pode? Pode. Aí. Valeu, viu? Obrigado. Calma aí, aí. Calma aí, volta um pouco. Aí, boa. Beleza. Show. Câmbio? Tá. Se empurrar pra baixo e botar a primeira é ré. Beleza. Então a primeira é pra frente, segunda pra trás, terceira, quarta. Tá. Embriagem. Já dirigiu alguma apala? Não. Não? Só com a um moderno. Tá. Normal aí. Pressão de óleo. Olha aí a pressão de óleo. Pressão de óleo. Um bar e meio na lenta. Excelente. Beleza. Normalmente tem que ficar mais ou menos isso aí. É. Até 0,9, 0,8 tá ótimo. Fechou. O que tem que acontecer é quando você tá no pé, ele sobe pra 4, viu? Legal. É isso. E aí aqui, quando você for acelerar, você fica de olho. O carro tá acertado na gasolina. Então é pra vir até uns 0,90 de sonda com carga máxima. Até 4 mil giros. É. Ou tá configurado certinho. Estão pesados aí atrás, né? Almoço. Só isso. Muito gostoso, né? Demais. E aí só viajar de boa. Escuti. Caraca. Desengarmos, né? As faixinhas eu tenho que marcar o dado motoqueiro. Se eles vêm correndo. A primeira marcha dele é muito longa. Na verdade, todas as marchas são longas por causa do diferencial. É 4, né? 4 marchas. 4 marchas. A de quarta, a 120, ele fica a 2.700. Às vezes entra a quarta, você já presta atenção e volta pra segunda, entendeu? É bem uma do lado da outra, a segunda e a quarta. Ah, beleza. Como eu troquei o câmbio, esse câmbio é mais novo. Tá. Antes, pra botar a quarta no câmbio anterior, eu tinha que jogar um pouco mais pra lá. Então, às vezes, a carro... Tem elétrica com uma coisa aqui, então, né? O menino lá fez tudo, tem alguma coisinha não? Ou não? Não, não, perfeito. A temperatura que mostra ali no painel não é a temperatura que mostra aqui. Ah, tá. É a única coisa. E a rotação é diferente também. Todos os pés não tem. É. De leve, você vai soltando o pé na embreagem. Porque a margem é muito longa. Se a gente achar um posto bom, eu vou parar. E aí você já bota um... É bom encher o tanque. Eu acho que dá pra você chegar na sua casa. Mas é sempre bom, sabe? Tipo, você tá sempre no tanque cheio. E aí você já bota o tanque cheio ali. Damos 92 km. Dividido por 12 litros. É 7.6. É, 7.6. 7.666. Aí sim, hein? É na gasolina. É econômico, hein? É 7.5. Uau. Beleza? É uma pistão para a banda. É econômico-síssimo. Da hora, né? Vai lá no toque. Bora lá. Eu também. Vai ter que pedalar, hein? Pisa na embreagem, desengata. Vem ver aqui, é turbão turbo. Vem aqui, amigão. Vem ver o 4-caneco aqui, ó. Olha lá. Os 4-caneco aí, ó. Desengata o carro. Tá desengatado. Tá desengatado? Certo? Tá desengatado? Tá. Liga o carro. Aí, agora você tem que desengatar a ré. E aí você vem na manhinha, segurando na embreagem. Vem queimando a embreagem. Você segura a embreagem, entendeu? Aí. Valeu, galera. Ok, vai! O Will, eu estou sem bateria, meu sonar já está acabando. É que eu estava apertando a embreagem bem durinha. Faz a musculação agora. Nossa, a embreagem é levíssima. Perto de outros? Caraca, mano. Vamos lá, primeirinha. Eu estou aqui. É que eu estou até o final. Está de ré, não está de ré? Não. Agora está desengatado. Está a primeira? Está a primeira? Para frente aqui só a primeira? É, para frente, não para o lado. Olha. A primeira. Nossa, meu amigo. Estamos juntos. Obrigado, viu? Valeu. Segura mais, segura mais. Isso. Vai queimando. É, é isso aí. Olha lá, está se moventando. Não vai soltar de uma vez. Não solta de uma vez. Aê! Nossa, velho. É mais difícil. Ai, não. O que aconteceu? Estava com o pé lá. Estava com o pé lá. Parou. É, desengato. Tira o pé do... Tira o pé do... Da embreagem e aperta de novo. Tira o pé da embreagem e aperta de novo. Está mole? Não. Não, não. Então não é o cabo. O cabo não estourou. Vai lá. Solta o pé da embreagem. Para ligar o carro. Lembra o que eu falei para você? Desengato o carro. Solta o pé do freio. Ah, o freio de novo está puxado, velho. Ah, é isso? É para mim que não vai arrastar. Caramba. Então beleza. É para você mesmo? Você sabe? Turidinho? É um turidinho mas não... Esse daqui... É difícil. É o 97 para o meu coração. Agora vai, sem freio, velho. Ah. Agora sim. Caraca, velho, é o freio, é o freio É isso aí Ainda muito bem Agora vai lento, né? É, vai lento Vou te avisando Terceiro Terceiro Luz o meu que tá no ex Vai Se espicou que é normal Carro preparado com pipoca mesmo Isso, cuidado com as elevações Pra ter carinho pro carro É isso aí, vai Ó, freio É mesmo Pode regraçar no freio Não, se você beijinho eu tô quando você parar o carro É Deixa o freio o motor Freio o motor Freio o motor, sempre Vira aqui, na frente Tá indo muito bem, cara Tá indo muito bem É só eliminar os seus vícios ruins É vício de injeção, né? Não, é vício ruim Direção comum É que você fica andando no carro Preparado Aê, aê Tá em terceira Tá em terceira Aê, vamos lá Pegou a mão Peguei o esquema Pegou o esquema É isso aí É isso aí Tá indo bem Freio Freia Não, não precisa Não fica encanado com o lance que eu falei Pra você desengatar Só se o carro tiver parado Se tiver com muito tempo no pé na embreagem Entendeu? Calma Não aprendeu a dirigir Já quer acelerar? Pois é, né? Aprendeu andar Quer correr É Não aprendeu a andar Já quer correr É, ele vai ter que entrar ali mesmo E aí, Curveiros Finalizando a entrega da caravan Ó quem que me deu uma carona aqui Nós estamos no terminal Tietê A gente vai pegar um busão Até Santa Catarina Vocês vão ver o que eu vou trazer de lá Então, tá chamando Israel, parabéns de novo Tamo junto Parabéns Tamo junto, Cisânia Cuida bem do meu bebê aí William Tamo junto Curtiu o vídeo, Curveiros? Se inscreve no canal Curva 1 Deixe seu like E bora pegar a estrada agora Isso aqui vai ser muito louco Bora Cisar E aí E aí E aí E aí Não, não, não